Aí, agora nós vamos passear gente, estamos indo lá, eu com a prima, convenci essa cachorrona a sair comigo, essa cadelinha, eu acho que nós tinha que ter para lá, toda vez eu faço isso, mas tá bom, eu sempre faço isso, porque nós viemos de dentro, de cachambu, mas tá bom, agora nós temos que ir para São Paulo, tá, mas não vamos não, nós vamos manobrar ali, olha lá, aqui também sai na nossa cidade. E nós vamos escolher lá o piso, o sujeito do banheiro, tem que ver se eu posso atravessar a pista aqui, né, tá perto de pausa. Então agora a gente vai lá para a Epenti, na GT Motores, ele podia fazer um parceria com nós, né, pelo amor de Deus, hein, Vinícius, Vinícius, não meu filho, Vinícius, lá do Vinícius, tem jeito? Agora a gente vai lá, na terra da Inha Chica. Gente, vocês que são católicos, aqui é um lugar que todo mundo vem, né, Cátia? É. Maravilhoso, a minha prima mesmo vem, todo maio, né, Cátia? Vem a pé. Vem na caminhada, gente. Peregrinação. Peregrinação, eu respeito a fé de todo mundo, eu acho que tem que ser cada um, se eu tenho que respeitar. Eu sou dessa, vocês me conhecem. E aí o pessoal vem aqui, tem a Inha Chica, depois se der a gente vai mostrar para vocês, tá bom? A gente vai subindo aqui, daqui a pouco, chegando no jeito, a gente vai. Chegamos, aparamos o carro ali, estacionamento, olha aqui, tem uma... Vem numa passarela aqui que eu não sabia, ó. Passa em cima, agora tá na loja, ampliou a loja, chocada. Faz uns dois anos que eu não venho aqui, eu estou chocada. Que isso, minha gente? Vou afirmar a prima não, só se ela deixar, né? Olha isso, que isso! Cadê o Vinícius? Vamos falar com ele. Gente! Essas coisas não é para mim, não, ó. Não. Não também. E não também. Deixa eu ser sincero e falar, nós vamos comprar isso aqui lá em São Paulo, né, Cátia? Tá vendo? Olha que lindo. Mas não vai ser nada disso que eu vou fazer. Vamos ver os pisos. Ai, não passa aqui não, que eu tô gorda. Gente, olha aqui quanto piso lindo, que loja linda, maravilhosa. Nossa, aí, ó. Olha pra você ver. Se a minha mãe e a mãe da minha prima, minha tia, tivesse aqui, a nossa mãe ia querer fazer isso aqui. No lavabo. Mas não é chique isso? Nossa! Que isso! Tem nicho pronto aqui, gente, mas eu vou mandar fazer o meu. Aqui. Fazer bobeira, gastar isso. Né? A gente já faz direto lá no piso. E aí, filho? Você tá bom? Cátia, um mais lindo que o outro, hein? Só que eu vou na saldão, né, filho? Eu vou na ponta de estoque porque eu sou dessas. Isso aí não é pra mim, não. Olha que lindo marmorizado. Meu Deus do céu, que coisa linda. Eu já te mostrei como é que eu vou fazer o banheiro? Vou te mostrar depois. Pior que eu tinha que ir no céu. Viu? Gente, o que que é isso aqui? Vamos, eu já vou escolher já. Ó. Ó aqui o 3D, Cátia. Vou botar a imagem do balcão. Da sala. Dá uma coisinha. Aqui, Cátia. Casa inteira com isso. Nossa, direto, sem soleira. Não, e sem soleira, mas ele pôs, brigou lá pra soleira, não queria. Nossa, que não é só. Isso aqui já não gosto mais, né? Já passou a ela. Ó que legal. Infinidade, hein? Esperar o Vinícius. Isso aqui, ó. Ladrilo hidráulico. Olha isso aqui, ó. Peça por peça. Olha isso, Cátia. Que lindo, olha. Meu Deus do céu, hein? Que coisa cheia. Olha a barriga. Vai aqui, ó. Aí, ó. Aqui. Achei. Será que é esse? Eu tô gravando ainda. Eu tenho uns desses. Eu botei lá na lavanderia. A minha sobrou. E eu vou colocar de novo. Vai ser decorativo. Não. Eu usei pra senter lá em cima do tanque. Vou pegar aí de uma colega. Legal, né? Olha esse aqui, que lindo. Não tá bom pra casa toda? E o preço também tá bom, tá? Vê, aqui não tem proceder nada pra mim, não. Aqui é preço barato e bonito. Olha, ó. Lá de casa, eu pus mais ou menos assim na sala. Mas agora eu quero mudar. Mudar, né, Cátia? Fazer diferente, né? Fazer diferente, é legal. Então, é quase isso aqui. Um pouco mais claro que tava lá. Aí, ó. Ó. O preço daqui do Vinícius é bom. Aí, galera, o que eu escolhi, eu mostro pra vocês, tá bom? Ah, e o número da casa. Mas olha lá. Aquela cor diferente também. Em casa, eu pus assim. Agora só tenho dois números. Nossa, é muito bonito, hein? Vamos ver o que mais nós temos de bom ali. Olha aqui. Não, mas agora eu já escolhi. Eu quero tiro madeira. Conheça essa voz. Show de loja, hein? Showroom aqui ficou louco. Ó, bonitinho. Tá quanto? 25? Aqui, ó. Olha, tem filtro. Ah, caixinha de correio. E aqui tem mais piso. Olha pra passeio, que lindo. Nossa. Copacabana. E é ali mesmo, ó. Copacabana. Olha que tudo. Nossa, que bonito. Aqui, Cátia, ó. Mas aqui ela tá melhor. Dá menos emenda, né? Nossa, é muita coisa. Pra gente ficar meio louco aqui. Olha. Olha esse. Olha aqui, gente. A Santa Sé. Que lindo. Nossa, Cátia. É muito barato, não é? Você não achou? Olha aqui, Cátia, olha. Olha aqui. Deixa eu abrir um pouquinho aqui pra nós relaxar. Ele tá vindo, né, não? Olha esse. Olha aqui. Nossa. Pelo amor de Deus. A minha mãe tinha, né? Esse burro aqui. Mesinha gourmet. Nossa, gente. Eu já tô aqui passando até a mão de tanta coisa linda aqui. Nossa, olha aqui. Ah, minha colega colocou um desse em cima da pia, né? Olha ele aqui, ó. Aí, Cátia. Não é tão caro. Mas tem que ter espaço, né? Pega de volta. Pega de volta. Né? Pega de volta. Olha aqui. Eu falei pro Vinícius pra gente fazer um fundo olhando um quintal lá. Igual eu vi na internet. Mas a gente vai pegar tutorial pra fazer. É sério. As cubas, ó. Gente. Eu vou achar meu metro aqui na minha bolsa. Cadê meu metro? Porque agora é assim, né, galera? Eu ando com o metro na bolsa. Aqui também tem que ir o top, olha. Olha o top, Cátia. Lá vai ter que ser de quatro bocas. Olha o top, ó. Olha essa, né? Ai, que bonito. E banheira também temos. Gente, olha esse tamanho. O que será que tem que estar lá, gente? Tem coisa pra lá, também tem. Nossa. Lúcio também, gente, tem. Mas esse daqui eu não compro, não. Cinquenta. Esse aqui que ela pôs lá. Aí, spray também. Ah, não. Aqui lá. Esse floresta tá melhor. Tinta aqui nunca deu certo. Não, pega de São Paulo, né? Show, né, gente? Aqui, gente. Acho que era ali, ó. Vamos parar o carro. Nós estamos ainda em Baipendi, ó. Passeando a praça aqui. É uma gracinha. Eu vi no casamento com o meu clube ali. Já fiz tudo isso aqui em casamento. Agora, a gente pode ir pra cima, pode ir pra baixo. Onde é que elas vão parar? Pra nozinha, vamos? Pra cima, é verdade. Vamos lá, vamos parar o carro, né? Gente, esse dia faz compra. Compramos o homo. Com promoção. Ela vai querer colar em vinhadice. A minha farmácia. Aqui. Não pode? Olha lá. Olha lá.